são mais técnicas, aí a gente tem que passar várias vezes para aprender direitinho. Pois é, para você ter uma noção, eu dificilmente pego um livro inteiro e engajo para ler ele inteirinho sobre essa questão e já fico, depois que eu terminei, entendi. Então, o que eu tenho que fazer? Eu leio ele de novo, de novo, de novo, de novo. Então, eu pego o mesmo livro ou o mesmo audiobook e escuto assim, tipo, milhares de vezes. Então, para você ter noção, o próprio Pai Rico, Pai Pobre aí que você vai ler, eu acho que eu já... Eu tenho um audiobook dele também. Acho que eu já escutei o audiobook pelo menos umas 15 vezes, eu acho. Peraí, rapidão. Vou trocar de Wi-Fi aqui, porque esse Wi-Fi não está muito legal, não. Peraí, é uma mentira. Só dei uma piscada aqui. Agora, beleza. Então, o do Pai Rico, Pai Pobre, eu acredito que eu já devo ter escutado ele, assim, com certeza. Por aí, é isso mesmo. Acho que umas 10 vezes, vai. De 10 a 15 vezes. Segredamente milionária, umas 4 vezes. Aí, você tem o Pensa em Riqueza do Napoleon Hill, acho que umas 7 vezes. Então, assim, eu escuto mesmo o audiobook várias vezes. É porque a nossa mente, ela esquece, né? Então, é engraçado, porque você lê um livro, quando você está terminando de ler outro livro, você já esquece. E vem um outro livro que eu li e escutei, audiobook também, porque é muito extenso. Foi a Bíblia. Quando eu estava no meio da Bíblia, eu já tinha esquecido o começo. Você já leu a Bíblia toda? Já. Nossa! Eu levei mais pouco. Não consegui ainda. Mas estou no caminho. É muito longo. Muito longo. Mas, assim, na boa, a maior lição que eu peguei, assim, de ler a Bíblia foi de, tipo, as histórias começam. Na realidade, o maior negócio que eu peguei é como que as nações se destroem. Né? Então, assim, a pessoa começa por um tipo de guerreiro. Né? Alguém. Então, vou dar um exemplo, assim, vai, meu. Então, eu não nasci no berço de ouro, eu não nasci num lugar onde eu tive tudo, assim, sabe? Tipo, eu não tive, eu não passei fome, etc. Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo. Meu pai, minha mãe, foi bem competente em relação a isso. Né? Mas, assim, no geral, eu tive que ralar muito pra conseguir as minhas coisas, né? Porque o que a gente tinha era comida em casa. De resto, eu que tive que trabalhar pra pagar meu estudo. Então, andava, vai, quase 20 quilômetros por dia, aí, 17, 18 quilômetros por dia pra poder estudar. E aí, não tinha dinheiro de condução, né? Então, eu ia a pé pra economizar. E aí, essa lição que eu tirei da Bíblia foi, tipo, cara, pessoas assim que cresceram, elas tiveram muito esforço pra conseguir crescer. E elas conseguem montar um certo nível de império, né? Ter um certo nível de sucesso. Cada um tem a sua instância de sucesso, né? Então, ela chega a um certo nível de sucesso. Quando ela chega nesse certo nível de sucesso, ele consegue fazer com que a família dele não passe por aquilo que ele passou. Ou seja, ele dá uma vida mais confortável. Eu vejo que minha filha tem uma vida muito mais confortável do que eu tive quando eu era mais novo. Mas aí, você tem um problema implícito aí. Por quê? Porque, por minha filha não passar pelos mesmos problemas que eu passei, dificilmente ela vai ter uma mentalidade tão forte como eu tive, né? Eu, cara, assim, se eu tiver pouco dinheiro ou muito dinheiro, eu vou saber me virar. Eu não vou ficar depressivo porque meu dinheiro acabou. Eu vou fazer de novo. E de novo, de novo, de novo. Se acabar tudo, eu faço tudo de novo, entendeu? Ah, vamos supor que agora acabou tecnologia, ninguém mais quer saber de tecnologia. Eu vou ir pra outro ramo e vou ter sucesso no outro ramo também, entendeu? Porque, assim, eu sei arregaçar minhas mangas e trabalhar, sabe? E aí, é isso que eu vejo muito na Bíblia. Das pessoas que vão, arregaçam a manga, trabalham, 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 conseguem chegar a um certo nível de sucesso. Isso em nação, tá? Em termos de nação. A nação inteira consegue prosperar. E aí, depois, começa a definhar, 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 até perder tudo. Então, tem muitas nações, assim, que mostram na Bíblia. Muitas. Elas são muito pobres. Elas vão crescendo, 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 crescendo. Aí, começa a dominar. Tem um rei. O rei começa a dominar tudo. Aí, daqui a pouco, aquele rei começa a se enfraquecer. A população começa a se enfraquecer. É invadido por outro rei mais forte. Bum! Destrói tudo. Ou então, a pessoa desvirtua, sabe? Ao invés de estudar, de procurar crescer, de evoluir, de treinar naquela época, né? O pessoal deixa de treinar. Fica na preguiça. Fica tomando bebida. Aí, na zoeira. Aí, esse negócio. E aí, vai definhando, definhando, definhando. Isso é muito a vida real. Muito, 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 muito. Assim, eu aprendi muito isso na Bíblia. Muito. Porque eu ficava vendo os padrões. Eu falei, eu não vou cometer esse padrão errado, nem a Paula. É aquela história de você tirar... Você pode tirar a fortuna de um empresário bem-sucedido, mas você não consegue mexer na mentalidade dele, que fez ele chegar até onde ele chegou, né? Aí, ele vai conseguir conquistar tudo de novo. Exato. Com certeza. Com certeza. Então, eu te falo que, se eu perco as coisas que eu tenho hoje, eu vou conquistar de novo. Vou conquistar de novo. Eu estava até, inclusive, pensando sobre essa questão, né? Esses dias. Falando, tipo, cara, se acontecesse alguma coisa de errado, assim, eu perdesse as coisas, né? Quanto tempo eu levaria para conseguir de novo? Então, sei lá, eu iria trabalhar em cima dessa questão, eu iria buscar. E eu acho que eu conseguiria, de uma forma mais acelerada, pelo fato de eu, hoje, ter uma certa expertise, né? Mas não é expertise em tecnologia só, mas eu digo que é expertise em realizar aquilo que eu desejo. Uma pergunta que me fizeram recentemente é, Danilo, quais livros que você recomendaria para que todos os seus programadores deveriam assistir, né? Deveriam ler essas coisas? Por incrível que pareça, eu acho que eu devo ser um dos únicos programadores que vou falar isso, tá bom? Não me julguem, pessoal do YouTube, etc. E nem vocês, meus alunos aqui. Mas eu não recomendo o livro de tecnologia. Tecnologia é a profissão de prática. Prática. Entendeu? Tem livros que são bons? Ah, o Clean Code é legal, que todo mundo fala, Clean Architecture é bom, etc. Você tem livros de Java, livros de C Sharp, etc. São livros bons? São. Mas programação é a profissão de prática. Então, ela é uma profissão. Não é ela responsável por te transformar em uma pessoa próspera. Não é a programação. O que vai fazer você ser transformado em uma pessoa próspera é o que você faz com o que você programa. Tem um monte de nego por aí que sabe meio truque, ou dois, ou três, ou quatro, ou vários truques com relação à tecnologia, mas não ganham dinheiro. Por que não ganham dinheiro? Porque não sabem vender, não sabem se vender dentro da empresa, não sabem se comunicar. É aquilo que eu sempre falei para vocês. Não adianta ser bom, tem que parecer bom. Então, tem uma série de coisas que a pessoa precisa fazer para que ela possa ter um comportamento ideal para o sucesso. E a tecnologia em si, ela é uma ferramenta que provém isso. Porque através da tecnologia você consegue prestar um bom serviço, e através de um bom serviço, agradando outras pessoas, você consegue ter de volta para você um dinheiro. Entendi. E se você sabe o que fazer com esse dinheiro, você prospera. Então, essa é a pegada. Então, se alguém me pergunta que tipo de livro que você recomenda, eu raramente vou recomendar um livro de tecnologia. Eu vou recomendar livros em igual eu recomendei para você, Nath. Pai Rico, Pai Pobre. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Segredos da Mente Milionária. Sonhos Não Têm Limites. Os Livros da Geração de Valor. Então, tem diversos livros assim que você consegue ter uma mentalidade pronta para o sucesso. Se você não tem isso, sabe o que acontece com você? Você vira aquele cara baita técnico e muito bom. Só que tem um Scrum Master que ganha mais do que você. E você estudou mais do que ele, mas aquele Scrum Master ganha mais do que você. Porque ele tem a mentalidade para o sucesso. E você não. Você tem a mentalidade técnica. E o técnico, ele é a commodity. Quando eu olhei isso, quando eu escutei isso de uma pessoa, doeu. Doeu muito. No início do Torno do Seu Programador, eu fui atrás de investidor, de alguns amigos meus e tudo. E eu falei, cara, poxa, eu queria que vocês investissem aqui para a gente montar esse negócio e tudo. E, cara, o que eu escutei dele foi programação é commodity. E aí eu falei, cara, como assim? Não é assim que funciona. Pô, estou montando um negócio aqui, é minha cara que vai estar. E como é que você fala que é commodity? Aí depois ele falou assim, cara, eu posso contratar outro cara igual você. Pode não ser igual você, explicando igual você. Mas eu posso achar um que explique parecido com você e compenso com três, quatro. Eu tenho que concordar com ele? Então, não é eu ser um programador que levou o Torno do Seu Programador estar aonde ele está. É o outro em torno disso, né? Ou seja, é o que está por volta de toda essa questão e não só o skill técnico. Por isso que eu digo que não adianta ser bom. Também tem que parecer bom. Tem que ter um skill diferente. Tem que ter soft skills, né? Que é o que a gente fala. Então, são coisas interessantes aí. Boa. É isso aí. Boa noite a todos, gente. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui. A gente já está chegando aí com algumas lições de vida. Vocês estão vendo aí algumas das minhas filosofias. Eu sou um cara técnico, mas também não vivo só no mundo técnico porque eu sei que o mundo real exige mais de você. E é isso que eu sempre trago aqui e falo para vocês. Como o Torno do Seu Programador, ele sempre foi um único propósito, né? Fazer negócios com tecnologia. Ou seja, usar tecnologia como ferramenta. E a tecnologia, ela não é o ponto central. O ponto central é o problema que você resolve com a tecnologia. Então, não existe uma tecnologia específica do sucesso. Existem diversas tecnologias e você escolhe uma daquelas para resolver o problema do teu cliente. Então, o sucesso está na resolução do problema e não na linguagem que você escolheu para trabalhar. Então, isso é bem importante aí frisar e ficar claro para todo mundo. Bom, eu estou com algumas perguntas aqui. Vamos lá. Boa noite, Danilo, meu irmão. Boa noite, Marcão. Como é que você está, querido? Tudo bem? Daniel Marcos aqui também. Marques, né? Boa noite, Danilo. Como que eu faço para começar na área de desenvolvimento como júnior? Eu era da área de infraestrutura e está complicado dar o start. Daniel, cara, assim, você como é uma pessoa que era de infraestrutura, possivelmente você tem uma certa... vai ter uma certa facilidade. Depende do nível, tá? Se você era uma pessoa de infraestrutura que era uma pessoa que mais configurava a máquina, talvez você não tenha lógica de construção. Mas se você chegou a trabalhar um pouquinho com DevOps, então é bem provável que você tenha um pouquinho mais de lógica no meio também. Então, se você tiver um pouquinho mais de lógica, vai ser mais fácil para você se tornar um programador. E uma coisa que eu vejo acontecendo muito com profissionais de infraestrutura, mesmo porque eu também já treinei muitos profissionais de infraestrutura, é que muitos profissionais de infraestrutura estão ficando sem lugar no mercado, né? Muitos, não estou dizendo que todos, mas muitos estão ficando devido à automação. Então, você está ouvindo muito hoje falar de DevOps. Da mesma coisa que aconteceu com um profissional de QA. Antigamente, o profissional de QA, ele fazia teste manual. Hoje é difícil você encontrar um QA que faz teste manual. A maioria faz automação em software, né? Constrói uma ferramenta que vai testar aquele software de uma forma... Ah, desculpa, gente. De uma forma robotizada, né? Ou seja, o robô que vai fazer aquele teste para ela e vai deixar a pessoa fazendo o trabalho mais... mais inteligente, né? Ou seja, o ser humano usando aquilo que o ser humano tem de melhor. Então, é bem comum, né? Você ter algumas áreas aí sendo automatizadas. Então, aquele cara que fazia deploy via FTP, configurava a máquina, cabeamento de rede, hoje em dia, com a nuvem, não tem mais, né? Então, assim, eu digo para você que por você já saber mexer com Linux, com Shell, né? Com várias coisas do computador, acredito que vai ser mais fácil para você fazer essa conversão. Espera aí, gente. Só um segundo, rapidinho. Ah, meu nariz está coçando aqui. Só um minutinho. Espera aí. Tô alguma coisa no meu nariz aqui. Prontinho. Tô voltando já. Espera aí, só um minutinho. Tchau. Pronto, retomando. Beleza. Então, gente, aí o que eu estava falando para vocês é o seguinte, né? Com relação à infraestrutura, então, o cara de infraestrutura, ele passa a ter um pouquinho mais de facilidade pelo fato de ele já trabalhar com o Shell Script, né? Já saber o que é um MKDIR, já saber o que é um LS, né? Ou seja, algumas coisas essenciais para você mexer com o computador via linha de comando. E um programador faz muito isso. Então, o programador tem que gerar código por linha de comando, tem que mexer com linha de comando, criar diretório, fazer deploy, né? Inclusive, o que eu vou mostrar para vocês nesse final de semana, dentro da comunidade, que é trabalhar com Kubernetes, trabalhar com Docker, você vai mexer com linha de comando. Então, um cara de infraestrutura que já fez configuração de máquina, no Apache, por exemplo, mexeu numa configuração no Nginx, sabe colocar um sistema em produção da forma tradicional, né? com o Primacy, ele vai ter uma certa facilidade para se transformar num programador pelo fato de ele já mexer com arquivos, já saber olhar padrões e fazer alterações em cima de padrões resistentes, né? Então, assim, eu acredito que você, por ser um profissional de infraestrutura, pode sim ter uma certa facilidade na hora de aprender, né? Na curva de aprendizagem para se transformar num programador, tá bom? Então, a única coisa que eu te digo é, cara, você precisa destravar o raciocínio lógico, né? Eu já fiz diversas mentorias, né? Inclusive, para todos que estão entrando na minha comunidade, e assim, precisam saber como é que começam, né? Isso, inclusive, você, Nath, que está aqui comigo, né? Então, todos vocês que são novos, o que eu recomendo para vocês? Para que você possa ser um programador, você precisa desenvolver lógica de programação. Se você não sabe lógica de programação, você não vai ser um programador, não adianta. Você tem que desenvolver lógica. Então, eu tenho diversos treinamentos dentro da comunidade, que são os treinamentos 21 dias, né? Que eu faço para a pessoa desenvolver lógica. E nesses treinamentos, eu vou dando exercício junto com o aluno. Então, eu ensino o aluno a pensar. Eu não falo para ele, você vai fazer desse jeito aqui, copia o código e faz assim. Não. Então, eu passo o exercício e dou um tempo para ele. Cara, pensa aí e tenta você resolver. Então, é bem essa pegada que eu coloco no desafio. Então, eu acredito que assim, se você é uma pessoa que só vê as videoaulas e replica aquilo lá, fica muito difícil você se transformar no programador. Pelo fato de você não pensar por você mesmo. Você está usando o vídeo e o código que você vai copiar lá no GitHub, né? Porque a maioria das pessoas vê o vídeo, e aonde que está o código no GitHub para eu pegar? Aí vai lá, pega o código no GitHub e sai usando. Então, não é assim que funciona. Eu acredito que se você quer se transformar no programador, você tem que pensar, tá? Então, a pessoa vai te passar uma coisa, você vai tentar fazer de uma forma diferente, né? E uma questão que acontece muito é a pessoa estar sozinha, né? Hoje em dia, na forma como a gente tem para estudar hoje, muito em AD, a pessoa fica sozinha na casa dele, testando sozinho, fazendo sozinho. Acredito que serve muito a questão de você fazer sozinho quando você já tem experiência, né? No meu caso, por exemplo, faz sentido hoje eu fazer uma videoaula, por exemplo, de programação, pelo fato de eu já saber programar. Então, a ideia é mais aprender a sintaxe, aprender a forma como a pessoa faz, um framework, etc. Agora, uma pessoa que não sabe, que não tem lógica de programação, que não tem referências, ela precisa participar junto com alguém, sabe? Ela precisa trocar ideia, trocar informação. E eu não estou falando isso para vocês porque vocês têm que vir para a minha comunidade, não. Estou falando isso para vocês porque vocês precisam ter referências, vocês querem usar a minha comunidade para que a gente possa ajudar vocês, beleza. Mas se vocês querem, não querem usar a minha comunidade, tenta criar um grupo, um meetup, alguma coisa com outras pessoas e tenta participar assim, com videoaulas, igual a gente faz aqui, para que você possa aprender, tá bom? E é assim que é a minha filosofia, eu acredito que programação é uma profissão de prática, não adianta você só ficar vendo vídeo que não vai resolver, não adianta você ficar vendo os vídeos de curiosidade, quanto que eu ganhei nesse mês, olha como é a minha casa, olha quanto que eu investi aqui esse mês, e etc. Só que vai deixar você frustrado, não adianta você ver isso, o que adianta é que você, se você quer ser um cara técnico, quer ser um programador, então você tem que programar, você tem que fazer isso, não tem jeito, você tem que treinar, se não se torna um lutador, só vendo vídeo, para que você possa se tornar um lutador, você tem que lutar, a mesma coisa com programação, se você quer se transformar num programador, você tem que programar, entendeu? Então tem que fazer, tem que executar, tem que executar, tem que executar o tempo inteiro, que aí você vai pegando, então essas são algumas dicas aí para quem está começando, e que quer realmente ter adesão na carreira, tá bom? Bom, boa noite ao Lu aqui comigo, boa noite Lu, boa noite Vinícius, Eri Velton, boa noite, Vulcano, boa noite, boa noite ao G, aqui Gmods, tá bom, boa noite, o Gabriel, pessoal, network é importante, faça com os colegas da empresa de vocês, exatamente, super importante, né? Obrigado Gustavo, pela saúde aí. Não tem aula de orientação a objetos no canal? Tem sim, tem uma porrada de aula de orientação a objetos, em JavaScript, em Ruby, em C Sharp, né? Eu mostro em Java também, então tem muito conteúdo de orientação a objetos, principalmente de graça, tá? De graça, a videoaula, mas também você tem uma mentoria, né? Dentro da comunidade, que é o desafio 21 dias de orientação a objetos, nesse desafio, né? Eu faço da forma como eu faço das mentorias, eu, um bocado de aluno junto comigo, e aí a gente vai gerando exercícios, vai fazendo junto, e etc, tá bom? diferente de videoaula. Rodrigão, aqui, Danilo, boa noite, estou fazendo transição de carreira, tá? Era metalúrgico? Olha, eu também, quando eu fiz transição de carreira, olha que bacana. Estou entrando na área de programação, qual a dica que você dá para atrair as empresas e me convidarem para fazer uma entrevista? Tenho 40 anos de idade, e sei que isso dificulta um pouco para os recrutadores. Sim, Rodrigão, vamos lá, bela pergunta, Rodrigo? Obrigado por essa pergunta, tá? Muito obrigado. Vamos lá, Rodrigão, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, tá? O que eu faria? Primeira coisa, eu iria ter que me certificar que eu tenho condições de resolver problema de alguém. Você não arruma nenhum emprego em tecnologia se você não conseguir resolver problemas de alguém. Então, Rodrigo, primeira coisa que você tem que fazer é, você consegue resolver problemas? Por exemplo, vou falar para você assim, olha um típico de um exercício, tá? Rodrigo era um comerciante que, no meio da pandemia, viu que a sua loja parou de vender. Rodrigo precisa de um sistema que ele possa cadastrar todos os produtos dele, ele trabalha com loja de moda, e ele quer cadastrar esses produtos para que ele possa fazer a venda para os clientes. Esta venda vai ser uma venda por WhatsApp, então ele precisa cadastrar esses produtos, vender esses produtos pelo WhatsApp, assim que esses produtos forem vendidos, ele tem que fazer uma baixa do estoque. Faça um programa para poder ajudar o Rodrigo a fazer as suas vendas na internet pelo WhatsApp. Então, eu dei aqui um exemplo. Você consegue pegar um software desse e construir? Se você consegue pegar um software desse e construir inteiro, então quer dizer que você tem o skill de programador. Você consegue criar coisas com aquilo que você aprendeu. Então, se você consegue criar coisas com aquilo que você aprendeu, você consegue ofertar para outras pessoas, mostrando que você tem um talento e que essas pessoas poderiam te contratar para que você pudesse resolver os problemas dela. Ok? Então, o que eu faria? Se eu agora sei fazer um software desse, então eu iria conversar com múltiplos empresários, fazer networking com esses empresários e é muito fácil fazer networking com empresários. Sabe como é que você faz? Hoje mesmo eu fiz um, tá? Eu saí para correr na rua hoje e olha o que eu fiz também. Saí para correr na rua hoje e eu vi um empresário e esse empresário estava com o carro dele bem bonitão lá, uma Mercedes, né? Aí eu olhei a Mercedes dele e falei, poxa, que legal, passei pela Mercedes e eu fiquei pensando, eu vou conversar com esse cara, porque esse cara, para ele ter comprado essa Mercedes, pode ser que ele parcelou, tudo bem, pode ser que ele tenha o carro financiado. Anyway, mas se ele conseguiu ter uma Mercedes, ele pelo menos deveria ter um dinheiro para poder dar entrada nessa Mercedes, alguma coisa, né? Então, esse cara teve um certo nível de sucesso. Eu vou lá trocar uma ideia com ele. Do nada, como cara de pau, eu cheguei e falei com ele assim, opa, e aí, tudo bem? Ele, oi, e aí, tudo bem? Eu falei, então, cara, eu estou vendo o seu carro, achei o seu carro muito bonito e realmente, eu gostaria de saber de você, se você puder me falar, óbvio, é claro, cara, qual é o segredo do teu sucesso? Entendeu? Como é que eu falei? E por que eu falei isso? Porque toda pessoa que foi batalhadora, que lutou muito para conquistar aquilo que ela quis, né? Aquilo que ela tentou fazer, né? Aquele cara deve ter lutado muito para conseguir aquele carro dele, ele deve ter muito orgulho de dirigir aquele carro durante a rua. Então, quando você faz um elusivo sincero com uma pessoa, né? E você chega e fala desse jeito, a pessoa vai querer minimamente falar, né? O que que ela fez, como ela chegou lá. As pessoas gostam de contar as histórias delas. Elas gostam. você gosta de contar a sua história para outra pessoa, né? É normal isso. Então, quando você pergunta para a pessoa para que ela possa conversar a história de sucesso dela, você deixa ela se abrir. E ela se abre. E ele começou a conversar comigo, e etc. Aí falou do ramo do varejo, tudo mais comigo, a gente foi conversando, e tal. No final, no rumo da prosa, né? O que que aconteceu? Ele se interessou mais por um produto meu, né? Por quê? Porque eu falei que era de tecnologia, a gente está num momento de pandemia, num momento de pandemia, as lojas deles não estão vendendo tanto e ele está precisando vender pela internet. Só nessa conversa aí eu arrumei um potencial cliente. Entendeu? Então, você precisa fazer network, você precisa conversar com as pessoas. Acabei de dar uma baita dica aqui, Rodrigão, de como que você pode, numa conversa, gerar um potencial cliente para você. Agora, se você quer ser contratado, o que que você pode fazer? Mostrar o seu talento para o mundo. Cara, assim, vai no LinkedIn, cria o seu software, faz esse software que eu falei aí, vai lá no LinkedIn, pega um pedaço do seu código, coloca e faz um texto, faz um artigo falando do que que você fez nesse código. Entendeu? Ah, como que você fez um IF? Cara, faz um IF, põe lá no LinkedIn. Olha, um IF, como é que faz? Um Ruby é assim, tal, aprendi isso, isso, isso e aquilo, tal, tal, tal. Põe no LinkedIn, põe no seu Instagram, põe no seu GitHub, faz um canal no YouTube e mostra o que que você sabe fazer, faz isso. Isso se chama divulgar o seu trabalho. Quanto mais você divulga o seu trabalho, mais a probabilidade de algum recrutador no meio do mundo começar a ver e pum, passou numa timeline, opa, eu tô precisando desse cara aí, que esse cara sabe manjar daquilo que eu quero, eu vou entrar em contato com ele, tá bom? Então era o que eu faria no seu lugar. Eu pegaria, me certificaria que eu consigo fazer um software, pegaria esse software, gravaria um vídeo sobre esse software, colocaria no YouTube, recortaria pedaços de vídeos também, colocaria no meu Instagram, colocaria isso no LinkedIn como artigo e etc. Vai aparecer alguém querendo contratar você, certeza, tá bom? Boa, Rodney aqui, deixa eu ver, você já trabalhou com o INPE? Não, nunca trabalhei com isso não, Rodney. preciso enviar dados via web por ele, posso instalar o framework, cara, não conheço, nunca precisei usar esse framework, tá? Mas, possivelmente olhando a documentação, você deve achar alguma coisa nesse sentido. Pelo visto que eu estou percebendo aí alguma coisa para envio de nota fiscal numa aplicação Windows, deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Eu, como que eu faço para enviar nota fiscal? Eu utilizo um serviço, tá? Então tem alguns serviços na internet que a gente pode utilizar, eu utilizo um chamado Bling, a gente envia os dados para o Bling, o Bling gera a etiqueta e de lá a gente já emite a nota fiscal. Então foi assim que a gente usou no 99 Run, tá bom? Então é assim que a gente faz para emitir nota fiscal. Sobre a minha empresa de software, a gente, como é prestação de serviço, então não sai tanto produto de uma vez só. Então a emissão da nota fiscal que a gente faz é manualmente mesmo. Então a gente tem uma pessoa alocada que pega e manda notas fiscais todos os meses, inclusive notas fiscais para vocês que são alunos aqui, tá bom? Então a gente emite nota fiscal tudo direitinho, paga os impostos tudo certinho, tá bom? Boa. Gente, se vocês da comunidade aqui tiver dúvidas, podem postando aqui, podem liberar o áudio, falar comigo, tá? Vocês aqui são de casa, gente. Então, Natália, Douglas, Enes, João Paulo, Roberto, Rodney, o próprio Tiagão que está aqui, o Otto, Rodrigo. Então todos vocês que estão aqui, em qualquer momento vocês podem liberar o áudio de vocês, podem fazer pergunta, tem pessoa que está nova aqui, que está começando agora. Então, só para dar um overview para vocês que são novos na comunidade, como é que funciona a comunidade, tá, gente? Segunda-feira a gente tem aula de Rubem Reios, de API de Rubem Reios, aplicação single page application e tudo mais com o Bruno. Quem que é o Bruno? O Bruno é um aluno que estudou comigo lá atrás, lá atrás, bem no comecinho, né? Ele aprendeu muito pelo canal do Torneção Programador, por outros cursos que ele fez também, né? E aí ele acabou vindo se interagir comigo, fez algumas propostas, né? Passou algum, fez alguns, algumas entrevistas comigo até passar e ele começou a trabalhar diretamente comigo. Depois de um tempo, ele foi contratado por uma startup na qual eu invisto, né? Que é o 99Run, então ele foi trabalhar diretamente no 99Run, né? e hoje ele trabalha lá e tem total autoridade nas coisas que faz porque foi uma pessoa que, cara, eu ensinei muito pra ele, aprendi muito com ele e hoje ele é uma pessoa que dá aula aqui dentro do Torneção Programador, ganhou o respeito, então todo mundo pode confiar que o menino é bom, tá? Na terça-feira, o que a gente tem? Um movimento feminino feito pela Rose, né? Então a Rose, ela é uma aluna também, cliente minha, né? Não sou aluna, mas também cliente aqui de software, né? E ela tem uma excelente didática, né? E ela viu a necessidade de explicar informática básica, né? Porque tem pessoas que ainda não sabem o que é a essência do algoritmo, né? Como organizar o seu computador, como mexer em comandos básicos do computador, né? Então ela decidiu fazer essa aula de inclusão social e aí ela quer fazer esse movimento feminino pra trazer mais mulheres pro ambiente de tecnologia, porque realmente tem poucas mulheres, né? No meu canal, 2, 3% são mulheres que assistem. Tá começando a aumentar essa conversão e a gente luta muito pra poder trazer as mulheres também pra essa área, né? A gente acredita muito na capacidade da mulher com relação à concentração, organização, né? Faz um código bonito, é lindo de ver, assim, o código que algumas mulheres fazem. Então a gente quer trazer as mulheres mais pra perto. Por isso a gente colocou a Rose como essa liderança feminina, né? Pra que ela possa ajudar a trazer mais mulheres. Mas o conteúdo que ela dá serve tanto pra mulher quanto pra homem, tá bom? Pra todo mundo. Então, mas é um movimento que a gente, inclusive, faz aberto no canal, não é restrito dentro da comunidade, é aberto, tá? Então vocês aí, já que são seguidores do canal, estão acabando vendo essas transmissões que a gente faz pela Rose justamente pra isso, pra poder fazer essa inclusão social, mas aí pra trazer mais mulheres em tecnologia. Tá bom? Na terça, na quarta-feira, você tem aula com o Vini. E o Vini, quem que ele é? É um garoto também que tava dentro da comunidade, né? Então, bem se vocês entrarem nas mentorias gravadas, vocês vão ver o Vini lá no comecinho, né? E o Vini entrou na comunidade com 16 anos, né? Hoje ele já vai fazer 18 anos, né? E nessa aqui, ele entrou, ele começou a estudar com a gente, começou a aprender com a gente, foi indo, foi indo, se destacou muito rápido, né? E aí nessa que ele se destacou, ele tentou entrar pra trabalhar junto comigo, e aí o que que eu fiz? Quando eu ia contratar ele, entrou a pandemia, aí eu tive que segurar, mas nessa que eu segurei, eu vi uma oportunidade de colocar ele dentro do 99 Run também. Então eu puxei ele pro 99 Run. Então ele faz par com o Bruno, né? Dentro do 99 Run e hoje ele é um dos responsáveis por mexer com o React, né? Então ele ajudou a gente a fazer ali o aplicativo do 99 Run com o React, então ele manja bastante de JavaScript e é essa aula que ele dá na quarta-feira. Então tudo sobre React aí, o Vini toma conta na quarta-feira isso e explica pra todos vocês. Na quinta-feira é a aula comigo, onde eu separo esse momento aqui, né? Das nove às dez pra tirar dúvidas de vocês, tirar dúvida aqui no canal, trazer convidados, né? E agregar valor pra vocês através dessa conversa, que muitas vezes vocês estudam, estudam, estudam através de videoaula, mas não tem ninguém mais experiente que passou por algumas coisas e que pode passar um conselho pra vocês. Então eu venho aqui passar esse conselho pra vocês às vinte e uma horas e a partir das vinte e duas a gente começa a aula técnica mesmo, fazendo construção de software, né? Aí aqui dentro da comunidade, tá bom? O que mais que a gente tem dentro da nossa comunidade são os desafios vinte e um dias, né? Então os desafios vinte e um dias são desafios que a gente acorda das cinco horas da manhã até as seis horas, seis e meia da manhã. Nesse período, eu vou construindo um software em vinte e um dias corridos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, são três semanas diretas, né? Sem intervalo, né? Ou seja, todos os dias e a gente faz esse desafio. Todas essas mentorias, inclusive o desafio, ficam gravadas e ficam dentro da comunidade, que é essa que você tem quando você assina lá pela Hotmart, tá? A outra coisa que a gente tem são as imersões, que é essa imersão que a gente vai fazer no sábado agora. Então como é que funcionam essas imersões? Todo, não todo, né? Alguns sábados, né? Ou sábados e domingos. Eu vou combinar com o pessoal da minha equipe. A gente informa todo mundo da comunidade que a gente vai dar um treinamento. Normalmente esse treinamento começa cedo e vai até o final do dia ou vai até a metade do dia. A gente vai começar o treinamento no sábado agora às oito horas da manhã, tá? Oito horas da manhã vai começar esse treinamento. E a gente vai até uma a duas horas da tarde, tá? E nesse treinamento a gente vai falar sobre Docker. Vamos falar sobre Docker Compose. Vamos falar sobre Kubernetes. Vamos falar sobre Deploying Kubernetes. Vamos falar sobre Nginx. Vamos falar um pouco sobre Apache. Vamos fazer um autoscale. Vamos colocar isso num serviço AKS da Azure. Então vamos colocar um cluster em produção. Então é isso que a gente vai falar nesse final de semana, tá? Inclusive a capa desta live é justamente para isso para que vocês possam também tirar dúvidas sobre esse treinamento que vocês vão ter no sábado, tá bom? Então só para lembrar todo mundo vai começar às nove horas da manhã e vai terminar por volta de uma e meia a duas horas, tá? A gente vai direto, tá bom? A gente só vai ter um intervalinho ali de quinze minutos e vai direto. Ah, Danilo, tem hora do almoço? Não, a gente vai terminar e aí todo mundo vai almoçar. Por quê? Esse treinamento tem muita coisa, gente. É muita coisa. Eu acredito que não vai dar para ensinar tudo que eu tenho para ensinar para vocês nessas horas. Então vou ter que ensinar vocês e a gente vai fazer uma outra remessa de treinamento nesse. Uma outra, uma outra, uma outra, tá? A intenção é que vocês possam aprender um pouco mais como é que coloca sistema em produção em diversas vertentes, né? Vocês aprendem a construir um software, mas quase ninguém ensina você a colocar esse software em produção, colocar esse software em produção de forma escalável, né? Para você vender e ganhar dinheiro, você tem que conseguir colocar esse software em produção, né? Ah, eu aprendi a programar. Beleza, mas e aí? Como é que você faz para colocar em produção para o seu cliente acessar? Ah, não sei. Ah, então você não adianta. Você aprendeu a programar, mas você não sabe fazer deploy. Então tem que saber colocar o sistema em produção em diversas vertentes. Então esses são alguns dos conteúdos que a gente também traz dentro da comunidade. Tá bom? Boa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei se você está... Ah, legal. A Camila, está falando que a Camila aqui é muito boa. Eu não sei. Eu não estou vendo a Camila aqui ainda não. Mas é... Legal, se ela estiver aqui também, manda ver. Bom, deixa eu ver aqui mais aqui os comentários aqui no YouTube. Tá? Vamos lá. Ó. Temos aqui uma dúvida do Luciano. Curti muito o seu último vídeo sobre Ancible Terraform. Como a sua experiência poderia me dar uma luz nos conhecimentos que deveria para aplicar para uma vaga de DevOps? Olha que bacana aí, Luciano. Muito bem. Parabéns, Luciano, para você ter o raciocínio mental para conseguir entender uma aula como essa, tá? Meus parabéns, meu amigo, porque essa é uma aula que, tá, a didática vai ajudar e etc e tudo mais, mas é uma aula que é um pouquinho mais avançada, né? É uma aula de alguém que já sabe programar, né? E quer colocar esse negócio em produção, né? Então, eu uso o WordPress ali como uma ferramenta, né? Poderia ser qualquer outro, mas a gente programa o que a gente quer colocar em produção. Então, eu programa o código que vai ser aplicado na AWS, programa o que vai ser instalado através do Ancible e faço a instalação do WordPress lá em cima do Apache, né? Então, eu faço... Eu vou desde o código até o cara de infraestrutura, implantação e tudo mais, tá bom? Mas, cara, se você quer entrar para o mundo do DevOps, a primeira coisa que você precisa entender é que a cultura do DevOps é uma cultura onde você tem que fazer automação para que você possa ser mais efetivo, tá? Tudo que você faz de forma manual, você está infligindo a cultura do DevOps, tá? Então, assim, você tem integração contínua que faz com que você possa fazer deploy de forma contínua, né? Ou seja, você tem ali ferramentas de automação de construção de máquina, como, por exemplo, Terraform, né? Puppet, chefe e outras ferramentas assim. Você tem ferramenta que instala e configura a máquina para você. Então, não tem... Se você quer trabalhar com cultura de DevOps, não tem aquele cara que faz FTP, sabe? Que pega o código, copia, aí tem um FTP onde ele dita usuário e a senha e sobe aquilo lá. Não existe isso. Cultura de DevOps, ele tem que ter condições, por mais que você, às vezes, não queira, mas ela tem que ter condições de fazer o seu software ir para a produção de forma automática. Tipo, se você fizer um commit no Git, se você quiser, ele sobe para a produção, sem você nem precisar fazer nada. Então, se você apertar um botão, né? Ou ensinar até a tua filha mesmo, apertar um botão, a sua filha faz um deploy para a produção. Então, tem que ser uma coisa assim. Então, se você quer trabalhar com a cultura DevOps, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é nada que você tenha que digitar senha, que você tenha que entrar, digitar comando, configurar comando na mão, entraria numa cultura DevOps, tá? A cultura DevOps é você tem que fazer tudo de forma automatizada, desde o start de máquina até o seu código em produção, tá bom? Então, essa é a maior dica que eu posso te dar aí. E aí, obviamente, você vai atrás de ferramentas que vai fazer isso. por exemplo, vai atrás de uma ferramenta para fazer TDD, né? Na construção de um software. Vai atrás de uma ferramenta para fazer teste de comportamento, né? Sei lá, Cucumber, Cypress, algumas dessas desse tipo. Vai atrás de ferramentas para que você possa fazer a sua infraestrutura via código. Vai atrás de ferramenta que faz configuração via código ou uma plataforma as a services. Cara, um GitLab. Então, tem diversas coisas que você pode utilizar para automatizar esse processo. Então, se você quer ser um cara de DevOps, você tem que colocar na tua cabeça é eu sou um cara de automação. Eu sou um cara de automação, tá bom? Então, essa é a maior dica que eu posso te dar aí. Vamos lá. O Rodrigo aqui está falando aqui, ó. Danilo, quais são os itens que precisa instalar na máquina para trabalhar no ambiente de sábado com Docker e etc? Então, Rodrigão, eu vou explicar tudo do zero, tá bom? Então, eu vou falar para você o que você tem que instalar, como é que você tem que configurar e etc, tá bom? Eu não quero botar aqui um pré-requisito porque o mundo real não exige pré-requisito. O mundo real chega alguém para você e fala assim, ó. Quero fazer. Faz aí. Ah, tem um pré-requisito antes? Não, eu só quero fazer. Então, eu quero chegar para vocês e falar assim, ó. Cara, como é que vocês vão preparar o ambiente? Vocês vão fazer isso, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Para Windows é assim, para Mac é assim, para Linux é assim. Então, eu vou explicar do zero mesmo, tá? Então, essa é a intenção. Boa. Vamos lá para a pergunta do Danilão aqui, ó. Boa noite, Tietchan Chará. Essa semana enviei uma mensagem. Avanade está em busca de profissionais. Boa, é isso mesmo, ó. Estamos com uma vaga para a galera que está estudando no Tornos do Programador. Olha aí só que legal, tá bom? Chará, está no Insta. Sim, sim. O que acontece aí, Danilão? Boa. Essa vaga, pessoal, é para programadores Java, tá? Inclusive, eu indiquei alguns dos programadores que eu conheço para o Danilão, né? E, assim, a Vanade, ela contrata direto, né? Eu sou um dos treinadores da Vanade através da Gama, né? Já formei bastante gente através da Vanade, através da Accenture, através da Localiza. Então, teve várias academias que eu participei junto com a Gama Academy para poder treinar essas pessoas, tá? Então, é uma empresa muito boa, tá? Muito boa mesmo. E vale a pena. Então, se você tiver aí algum conhecimento e quiser passar o seu currículo, cara, manda o currículo aqui que você tem, manda uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp, né? Manda, deixa seu contato aqui no YouTube, né? Que a gente manda para o Danilão aí, o Danilão faz essa triagem, tá bom? Então, podem contar comigo. Danilão, sempre que tiver vaga assim, cara, pode contar comigo aí que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então, assim, a gente vem aqui para agregar na vida das pessoas. Então, jamais eu vou pensar em, ah, você tem vaga, ah, não, tem que me pagar para enviar vaga. Não, cara, manda a vaga para mim que se eu conhecer alguém, com certeza absoluta, eu vou indicar. E todos vocês que são seguidores do canal ou alunos aqui, se tiver aí, sempre fique esperto, né? Porque sempre quando eu tenho uma vaga, eu mando mensagem para vocês no Discord, né? E quando tem vaga de outros também, eu sempre coloco lá no Discord para vocês também, tá bom? Então, tamo junto, gente. É isso aí. Ah, vamos lá. O que mais? Deixa eu ver aqui. Oi? Boa noite. Peraí, Peraí, Tiagão. Boa noite. Peraí, Fico. Deixa eu perguntar. Ah, peraí, peraí, rapidão, peraí, rapidão. Ok, ok. Importante frisar que o Tiago aqui também, é um grande parceiro, tá, gente? Tiago é uma pessoa que começou lá atrás com PHP, eu lembro disso, e depois começou a fazer algumas coisinhas em Ruby ali, aí foi trabalhar um pouquinho com front-end comigo, e hoje ele é um grande braço direito para mim, tá? Então, tenho muito orgulho desse menino. Hoje ele não dá aula no Tônio São Programador, apesar que eu acho que ele poderia dar aula também, né? Mas é um grande parceiro aqui. Calma, calma aí. Então, é, só para frisar também que o Tiagão é outro aluno que está aqui. Mas vai lá, Tiagão, manda ver. Legal, vamos crescendo. A pergunta que eu tenho é a seguinte, quando que você acha que é interessante a gente começar a fazer testes na aplicação? Porque a gente começa desenvolvendo, desenvolvendo, quando que a gente fala, meu, aqui esse é o momento de começar a fazer alguns testes de comportamento, de TDD, BDD? Na real, quando você vai começar com uma cultura de TDD, você já tem que começar a fazer um software assim. Então, onde que eu identifico quando eu preciso fazer um TDD? Quando eu começo a abrir muito software, digitar o login, digitar a senha, e aí chega até um determinado ponto. Para poder testar aquela validação, aquela coisa, já está ruim. Por quê? Porque olha só o caminho que eu dou, olha a volta que eu dou até chegar naquele ponto para poder testar. Entendeu? Então, se eu começo a ter muita coisa assim no software, cara, já passou da hora de você fazer código com teste. Só que aí você tem uma vertente. Tem empresas que são empresas de tecnologia e que querem desenvolver um produto de tecnologia. Essas empresas, elas vão querer um software organizado, com padrão de teste e tudo mais. E tem empresas que o produto dela não é tecnologia. Tem empresas que o produto dela é venda de alguma outra coisa. Essas empresas, elas, a grosso modo, vão meio que cagar para a tecnologia. Então, os caras de tecnologia têm que brigar muito para fazer com que a gente possa colocar alguns tipos de padrões, algumas coisas que são necessárias. No caso da AdDocs Business, como eu tenho muito cliente que é iniciante, ou seja, empreendedor pequeno que tem 50, 100 mil reais para investir num software, esses empreendedores, normalmente, eles não querem desenvolver teste na aplicação deles, porque eles não querem gastar o tempo de desenvolvimento de um robô ao invés deles fazer o teste manual. Muitos podem pensar assim, cara, mas que atitude besta é essa, né? Por que que o cara não põe a máquina para testar e tem a vida mais livre? Eu entendo a parte deles pelo fato de, tipo, cara, o cara quer o projeto hoje em produção para que ele possa vender. Ele quer já. E aí, depois que ele conseguiu ter uma grana, aí, de repente, ele começa a investir nessa parte de robô porque já está começando a pesar para ele fazer um teste manual. Já está começando a pesar para ele dando problema em produção porque alguém não testou ou porque ele não testou ou porque a equipe não testou. Aí ele começa a usar uma cultura de teste. Então, assim, para ser bem sincero, Tiago, nessa sua pergunta, 90% dos projetos que você vai encontrar na internet, inclusive empresas que giram no país sem ser empresas grandes, né? Você vai ver que tem muitas empresas que elas vão começar software sem teste. Justamente por esse pensamento que eu estou te falando. Eu preciso fazer esse software porque vai ser uma prova de conceito. eu nem sei se eu vou lucrar, nem sei se eu vou colocar isso no ar, então eu vou fazer esse software só para ver se vai dar. A partir do momento que ele começa a crescer e começa a incomodar e ter muito problema em produção, começa a colocar teste. Empresas que já começam com teste são empresas mais sólidas, que já têm o conhecimento de tecnologia, já têm uma equipe de tecnologia e que já podem se dar ao, não se dar ao luxo, né? Mas já tem essa experiência. Não é iniciante e que pensa assim, cara, não, eu vou fazer o software aqui para vender e aí na hora que começar a dar merda eu ponho o robô para trabalhar. O cara já sabe que vai dar merda, então eu já ponho o robô para trabalhar desde o começo. Então assim, quando eu identifico que tem que fazer teste ou não, depende do meu cliente. Eu sempre dou opção, olha, você tem a opção de fazer desse jeito e desse jeito. Qual que você quer? Você mesmo trabalha com alguns dos meus clientes e qual que é a maioria das coisas que eles falam para vocês? Eu quero agora. É agora. Eu quero agora. Eu quero agora. Uma empresa que vai ter uma cultura de teste e mais uma cultura de DevOps não tem essa de eu quero agora. Tem o que eu quero com a melhor qualidade no tempo necessário. Entendeu? Então, o pensamento é diferente. O pensamento da pessoa de produto é diferente. Ela não quer agora o tempo inteiro. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. A pessoa que quer agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora o tempo inteiro, ela quer resolver o problema, Thiago. Então para a Clay resolver o problema, se você vai demorar três vezes mais porque você precisou fazer um robô muito bem feito, automatizado, ela não vai querer aceitar e não vai querer pagar isso. Agora, se você está usando o software e o TDD para te ajudar, para você ser mais efetivo, porra, maneiro, tem que fazer. Porque é aquele caso que eu te falei, se você estiver fazendo um software onde você tem que passar por um caminho que você vai levar tipo um minuto até chegar naquele ponto específico que lá você vai fazer o teste, não, aí está errado. Então você tem que construir um robô de teste para você testar aquela função para que quando você passar aquele caminho você já tenha esse teste funcionando para você, entendeu? Mas depende muito de empresa para empresa. O Vini hoje estava me perguntando, hoje não, acho que ontem, né? Esses dias eu estava conversando com o Vini, inclusive, sobre essa questão, né? o Vini foi um cara que ele estudou bastante aqui. Vini, dá um oi aqui para a gente, Vini. Fala, galera. É isso aí, ó. Então o Vini estudou bastante sobre essa questão de testes também e ele é um cara que pegava no pé bastante com essa questão de teste. Ele gosta disso também e isso é importante, né? E ele estava frustrado em algumas atitudes que a gente às vezes tem que tomar pelo fato de ele não conseguir colocar teste em algumas coisas, né? E aí eu falei para ele lá atrás, lá no comecinho, eu falei, Vini, não é assim, a vida real é diferente, você vai ver como é que é e hoje o Vini já passou por essa experiência e ele sabe dizer que hoje não é assim as coisas, não é simplesmente tipo, a gente quer, nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. É ou não é verdade, Vini? Verdade. Então, o mundo real é diferente daquilo que a gente vê nos livros. Mas para o Vini, mas para o Vini, desce que desce rasgando, porque todos os softwares que ele desenvolve, ele tem que ter 100% de teste. Desce rasgando, desce rasgando. Lembre-se, aquilo que eu falei para vocês, isso prova mais uma vez, aqui eu sempre falo para vocês, programação é commodity, é commodity. O que faz você enriquecer não é saber digitar meia linha de código, meia dúzia de código. O que faz é o que você faz com esses códigos que você tem. O que você faz com esses códigos? Qual o problema que você resolve? Você consegue resolver o problema do cliente de uma forma efetiva e ainda com teste? Cara, ótimo, excelente, você tem que fazer. agora, se você está deixando de gerar aquele valor que o seu cliente quer porque você decidiu fazer um capricho ali e que não cumpriu com aquele prazo e ainda não informou, vai dar merda. Então, você tem que avisar para a pessoa, tipo, olha, eu vou demorar um pouquinho a mais porque eu estou botando esse teste aqui, eu acredito que isso seja muito importante. Você cola comigo, vamos fazer junto, entendeu? Vamos fazer junto. você acredita em mim, acredita em mim, confia em mim, deixa eu fazer isso aqui que eu acho que vai ser mais efetivo o meu trabalho. Se você joga por esse lado, de repente o teu cliente vai aceitar. Agora, se você não joga por esse lado e, tipo, não fala nada e a pessoa fica lá apagando e esperando, dá merda, cara, dá merda. Entendeu? Então, é por aí. Esse lance é um assunto bem polêmico, gente, essa questão de teste mesmo, porque o mundo ideal, o mundo dos livros sempre vai falar para você, não, mas você tem que fazer tudo e etc e tal, mas vai estar do lado do empresário, tomando porrada o dia inteiro de cliente, pô, meu, e aí, vai entregar quando? Vai entregar quando? Você vê como é que é. Diferente. Boa. Gostaria de saber como funciona a compra pelo cartão e como construir, mas como construir C Sharp. acho que é como construir em C Sharp, né? WebCore. Rodney, a gente tem aqui um treinamento que foi feito que ele chama do zero ao meio de pagamento, ele foi feito em Rubion Reios. Como que você constrói isso em .NET Core? Cara, não tem diferença nenhuma. A única coisa que você vai fazer é o pensamento é o mesmo. Aquela mesma coisa que eu explico no treinamento de você ter um cliente e ter um servidor, é a mesma coisa. Você vai precisar gerar o token para o JavaScript e esse token você vai enviar para o seu back-end que vai acessar uma API e essa API vai fazer a transação para você. Sim, todos, quase todos os meios de pagamento pensam dessa mesma forma. Então, se você assiste um treinamento que você tem uma integração com o meio de pagamento, C Sharp é só uma linguagem. É isso que eu quero propor para vocês, gente. Assim, eu quero fazer vocês pensarem. parem de ter amor por linguagem de programação. Não tem amor por linguagem de programação. Acredita em mim. Eu tive amor por C Sharp. Me ferrei. Eu tive amor por Rubem Reios. Me ferrei. Não tive amor por PHP. Tive que engolir. E hoje trabalho com PHP também. Tive amor por Java. Me ferrei. Entendeu? Então, por JavaScript, não adianta ter amor à linguagem de programação. O que manda não é a linguagem de programação. O que manda é o que você faz com ela. Entendeu? Então, se você entende o padrão do que você precisa, do como que é feito, cara, com meia dúzia de pesquisa, você acha aquilo que você precisa para construir. Vocês acham que eu sei de cor todas as funções do C Sharp, todas as funções do Ruby, todas as do PHP, todas as do Java, todas as do Asp, todas as do Delphi? Essas são algumas linguagens que eu estou lembrando na minha cabeça são linguagens que eu programo. Vocês estão esquecendo de alguma aqui. Vocês acham que eu sei tudo de cabeça? É claro que não. Mas eu sei a engenharia para montar um software. E toda vez que eu tenho algum problema em cima de alguma coisa, eu sei como pesquisar. Tá bom? Então, a minha recomendação para vocês é, você quer fazer esse software, Rodney? Veja essa mentoria para te abrir a mente de como que você faz as coisas com cartão. Não precisa ver toda ela, mas vê a parte que eu estou fazendo transação de cartão para você abrir a mente com relação a isso. Começa a implementar no seu C Sharp e você vai me trazer aqui para que eu possa te ajudar. Toda mentoria que tiver, que você vê que eu estou, ô, Danilo, me dá uma força aqui, compartilha a tela comigo e eu vou ajudando você. Entendeu? Danilo. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Essas aulas que você está falando, esse de cartão que você falou que você deu, eu acho aonde, eu estou meio perdido ainda no seu site, vamos dizer assim, nas ferramentas que você tem para nos ajudar, você entendeu? Perfeito. Eu entrei, eu sou um cara que trabalhei muito com Windows Form, Visual Studio. Fiz vários, fiz um programa de, desde a chão de fábrica até a compra, a venda, isso daí. Mas com o web, eu não tinha muito aquele carinho, porque eu sou das antigas, né? aí eu, como é que comprei, eu entrei, comprei o, torne-se um programador, aí eu comecei a ver, eu falei assim, eu tenho que entrar na web, então, para eu entrar na web, eu comecei a assistir a aula de CSS, HTML, lembrando, e aí, ontem eu entrei junto com o Vini, acho que o Vini que estava dando aula ontem. Sim. Eu vi uma coisa, ele está fazendo uma coisa muito legal lá, é legal, prático, mas daquela linguagem, eu fiquei perdidão. Eu acho que eu tenho que ver desde o começo, né? Eu não peguei para ver desde o começo, né? Mas eu achei muito legal a praticidade do trabalho com o celular, né? Então, eu agora estou construindo um site no web, desde o começo até o fim, eu quero colocar no ar. Tudo isso você tem condições de colocar dentro da comunidade, você tem mentoria, que são vários projetos que são construídos, tá bom? Mas vai lá, conclui aí o que você estava falando, que eu já, eu já, já explico como que você vai fazer para tirar melhor da comunidade, vai lá. Eu fiz sempre forma, construí, e fiz, fui bem, fui bem sucedido nisso daí, gostei muito. Aí agora voltei de novo a programar de novo e eu quero colocar um site no ar, né? Totalmente, completo, desde o começo lá. Compra, venda, aparecer e tal. E aí eu estou relembrando o passado, CCS, HTML, já fiz o curso de JavaScript há 25 anos atrás. E agora estou revendo de novo, tudo de novo, para mim, porque eu sei que para o web vai ter que ser aplicado isso daí, né? Não só isso aí, tem outras ferramentas, né? Que eu quero ver aí. Aí eu vi que você trabalha com várias ferramentas e gostei muito, por isso que eu, eu fiquei sócio aí junto com você, né? E estou assistindo a aula. Gostei muito do negócio, mas aí ainda estou meio perdido onde achar o material, onde está aqui, a apresentação e tal. Eu vejo lá no site, lá que tem várias aulas lá que estou pegando lá, mas, assim, que está lá no site, né? Só isso. Então, vamos lá. Você precisa entender como é que funciona aí, qual que é a minha proposta, tá? Minha proposta é, eu acredito que as pessoas conseguem aprender com vídeo aula, mas elas não são transformadas com vídeo aula. Eu não acredito que a pessoa consegue ser transformada com vídeo aula. Eu atendo muita gente de outras empresas, muita, você não tem noção, muita gente de outras empresas que fez vários cursos, mas não consegue programar. Não consegue, ah, eu fazia o curso nessa instituição, ah, eu fazia naquela, mas a pessoa não consegue programar. Então, a minha filosofia é diferente. Vídeo aula, eu deixo de graça na internet, está tudo aberto no meu canal, você não precisa pagar um real para assistir vídeo aula. Qual que é a intenção da comunidade? A intenção da comunidade é para que você possa aprender a construção de software, vendo por alguém já experiente, criando este software, e muitas vezes quando você participa ao vivo, criando junto com você. Então, essa é a intenção da comunidade. Então, na comunidade, você não tem vídeo aula, você tem mentoria gravada, como essas daqui que eu estou conversando com vocês. Então, quando você vai entrar lá, você vai ver, por exemplo, do zero ao meio de pagamento. Você entra lá para ver, você vai ver eu e vários alunos e eu ensinando esses alunos a construir um sistema do zero. Do zero a API, a mesma coisa, do zero, desde a instalação, eu ensinando os alunos a fazer instalação, configurar e construir uma API. E no ODS com microserviços, do zero, fazendo um Scrum, o que é um Scrum, o que é um Scrum, ensinando a pessoa a fazer toda essa triagem até construir o software. Então, dentro da comunidade, é um pouquinho mais pegado, porque na comunidade, eu não vou ficar focando em vídeo aula, na comunidade, eu vou focar e mostrar para você como é que você usa a ferramenta. Na internet, você aprende o que é a ferramenta naquelas aulas de graça. Aqui dentro, você usa a ferramenta. Então, essa é a diferença do que tem dentro da comunidade para o que tem fora. Então, se você falasse assim, Danilo, eu quero estudar só o que tem na comunidade, porque lá é mentoria. Eu não aprendo com vídeo aula mesmo. A vídeo aula é você experiente, eu não vejo você errando. Então, na vídeo aula, os erros são cortados, então, eu não consigo ver você errando. Então, como é que eu vou aprender se eu não vejo você errar? Ou seja, tipo, cara, errar é importante. Você aprendeu a andar errando. Você aprendeu a dirigir e bater no carro. Você aprendeu a ganhar dinheiro perdendo dinheiro. Então, tudo que você aprende na vida, você tem que aprender errando. Então, se você vai na comunidade e pega um curso qualquer da comunidade, você vai ver isso. Alunos errando, eu errando, vida real, para que você possa aprender, inclusive, a pesquisar. eu ensino até a pesquisar e isso está gravado dentro dessas mentorias. Então, Danilo, vou começar pela mentoria hoje, pela comunidade. Qual você recomenda? Sem sombra de dúvidas, é você começar pelo desafio 21 dias de lógica de programação em JavaScript. Porque é fácil a instalação, você não precisa instalar nada na máquina, você vai usar o seu próprio Google Chrome, e você vai seguir criando a lógica fazendo em JavaScript que é uma linguagem obrigatória para todo mundo que trabalha com web. todo mundo que trabalha com internet é obrigado a aprender JavaScript. Obrigado. Não adianta, tem gente que quer inventar Blazor, quer inventar TypeScript, quer inventar um monte de coisa, mas não tem como fugir do JavaScript. Não tem como. Então, é a única linguagem que roda no browser e todo mundo precisa saber. Então, o desafio 21 dias de JavaScript vai te desenvolver a lógica e vai fazer com que você possa aprender JavaScript. Aí, não, Danilo, beleza, entendi, agora eu quero trabalhar com C Sharp. Então, como você já desenvolveu a lógica, você tem algumas mentorias que eu dei de lógica de programação em C Sharp que tem lá na parte de mentorias, que você pode pegar uma, duas, três, quatro, cinco mentorias de lógica de programação em C Sharp, mas você pode entrar pelo desafio de orientação a objetos em C Sharp. se a intenção sua é aprender e você vai entrar nesse desafio e você vai aprender orientação a objetos. Aprender orientação a objetos? Danilo, eu quero trabalhar com desktop. Você tem lá do zero ao desktop. Eu construo uma aplicação do desktop usando SQL Server com Procedure com um monte de coisa. Então, você vai aprender a construir um software em desktop. Não, eu quero construir um software web. Aí, você tem essa mentoria que eu estou fazendo, um aplicativo 2.0 que eu estou criando uma aplicação com vocês em .NET na forma web. Você tem aplicações que eu criei em Ruby, tem aplicações que eu criei em WordPress. Então, tem várias. E todas as mentorias são assim, com construção de projetos. Então, o que você precisa saber é, lá no YouTube, você tem a ferramenta. Aqui dentro, você tem como você usa a ferramenta para construir produtos. Entendeu? É, já estou no segundo dia de JavaScript seu lá. Então, meu amigo, o que eu recomendo para você? Como você quer aprender a parte web, estude sim aquele conteúdo da Camila lá, que está lá no site do Tônio Superprogramador para você entender o que é o HTML, mas só HTML, só designer não faz um site, não faz um sistema. Um sistema, ele precisa de um motor para rodar. O HTML, o CSS, você vai montar ali a cara do seu site. Agora, o motor do seu carro, você constrói programando. Então, o motor já é tranquilo. o meu motor é tranquilo. O meu problema é o front-end, que é... Eu nunca gostei, mas como eu quero construir do começo até o fim, eu vou encarar esse front-end aí. Eu não gosto de fazer de trabalho e beleza, só gosto de fazer de trás. Eu sou mais desse modo, mas como eu quero pegar do começo até o fim, então eu peguei do... Eu vou pegar o front-end também. Encare uma coisa, Rodney, tudo que você não sabe, você se torna dependente de alguém que sabe. Então, se você não souber sobre front-end, certifique-se que você conseguiu fazer um software back-end que seja de cara feia e que tivesse lucro. E desse lucro, você invista parte desse lucro num bom front-end. Caso contrário, você vai ficar com software que alguém vai atropelar você por ter um front-end melhor. Você precisa desenvolver front-end? Precisa. Ou você vai desenvolver ou você vai ter que pagar alguém para desenvolver. Então, aprenda também. Vai te ajudar. Você não vai fazer isso aí. nessa montagem de site, eu vou pagar para um cara fazer o design, não design, mas criar o símbolo, porque eu não sou muito disso daí. Aí eu estou vendo, analisando o site, vendo vários, assim, e o que eu sempre fiz, que eu gosto de fazer, é copiar. Copiar é comigo mesmo. Então, eu faço a cópia e coloco lá um monte, ficou legal, e vamos fazer. Porque errar, a gente vai errar mesmo, mas depois a gente acerta tudo. É, mas tenta ter essa liberdade de você conseguir fazer, né? Eu tenho alguns clientes meus que eu sempre construo e vou educando. E eu gosto de dar essa liberdade. Por quê? Porque no final de semana, às vezes eu estou com a minha família e não tenho condição de atender o meu cliente naquele momento. Então, além do cara ser meu cliente, eu educo ele para que ele possa saber mexer no próprio software dele, inclusive dando aulas minhas para que ele possa assistir. Então, hoje eu tenho muito cliente que já se transformaram em programadores. Então, aquelas coisas mais básicas que eles podem fazer, eles fazem. E aí, quando eles estão em reunião comigo, para que eu possa ajudar eles a construir, são coisas mais complexas. Então, isso até ajuda a baratear o custo do sistema deles. Tá bom? Uma de boa dica aí. Boa. Gostaria de saber como funciona... Ah, boa. É isso aí, Rogênio. Tamo junto. Isso aqui eu já li. Bom, gente, se vocês tiverem mais perguntas, aí é só mandar, tá? Deixa eu ver o outro aqui. Oi, Danilo. Oi. Oi, Tudo bem? Falei, Robertão. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, Danilo, que eu acredito que deve ser de muitas pessoas também, que quando dão início a essa caminhada na linha de programação, fica um questionamento que seria como quando eu vou criar uma aplicação, você falou, olha, eu não decoro tudo, eu não sei, eu não consigo decorar e nem vou decorar, mas dentro de uma aplicação que eu estou construindo, que eu vou construir, seja ela mobile, desktop, web, como eu sei, né, que aquele if, aquele switch, aquele for it, ele vai dar certo ali, naquele, naquele, naquela implementação, o que que eu posso, como é que eu, não sei se eu estou sendo bem claro, mas como é que eu, como é que eu, como é que eu sei, tá entendendo? Como é que eu sei? Ah, aqui vai dar certo o if, aqui, não, aqui vai dar certo aquela função que tem o, o exister, né, no exister, isso aí, e outros conceitos, porque a gente pega muito da base, né, óbvio, daquela base assim, de, olha, isso é condicionais, serve para isso, e outros tipos, servem para aquilo, mas na hora de fazer, né, exatamente, cara, fica travado ali. Você, 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 Roberto, é mais um refém das videoaulas, é mais um refém das videoaulas, sabe por quê? Porque você viu a videoaula e você sabe como que faz, o que é, isso. Mas agora, para fazer, trava. Exatamente. Ou seja, isso é, é o tipo de diagnóstico de alguém que é refém de videoaula. O que você precisa fazer, Robertão? Você precisa fazer, você tem que construir, cara, você tem que construir. Qual é o sistema que você começou a fazer hoje e que você está investindo todos os dias nesse sistema que você começou a construir? Você tem algum? Tenho, eu estou fazendo, comecei naquilo até que eu mostrei na comunidade. Aquele lá que é um indígena de gestão. Perfeito. Então, é aí que você vai tirar as respostas para essa sua pergunta aí. Sabe por quê? Sabe quando que você sabe que você tem que usar um if, ou um switch case, ou um while, ou um array? Sabe quando que você vai saber? Quando você passar por um problema e você pensar assim, qual é a melhor solução para eu conseguir resolver isso aqui nesse momento? e aí você tem um problema para resolver. Agora, quando você vê uma aula de alguém falando, olha, eu já usei nessa situação, naquela situação, ela serviu para mim naquela situação, que não necessariamente vai servir para você, porque a sua situação pode ser diferente da minha. Entendeu? Então, você tem que passar pelo problema. Não adianta eu falar para você que existe uma fórmula mágica porque não tem. Entendeu? Você tem que passar pelo problema. Então, a melhor forma de passar pelo problema é construir um software. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Vini, você está aqui, você passou por isso. Como que você sanou essa dúvida que o Roberto tinha? Fazendo. Vamos lá, Douglas. Perfeito. Douglas, você teve esse mesmo problema com a sua aplicação desktop. O que você fez para saber quando você tem que usar um if, quando você tem que usar um array? Bem, eu ia acabar de falar agora sobre um exemplo que eu passei essa semana no sistema que eu estou fazendo de tabela periódica. aí eu queria implementar ele mais um pouco. Eu queria fazer um quiz de perguntas. Só que eu fiquei pesquisando vários vídeos no YouTube para ter uma base, né? Aí o rapaz fez, só que ele fez de um exemplo com 10 perguntas. Só que ele estava usando o quê? 10 perguntas, 10 formulários. Aí eu comecei para analisar. Pô, isso vai ficar muito pesado. Tem que ter um jeito para eu usar um comando só e dentro desse comando fazer várias perguntas usando um formulário só. aí eu não tinha muita prática em switch case. Foi o que ele acabou de falar agora. Eu não tinha os programas que eu já fiz aqui eu não usava muito. Aí eu fui, pratiquei, consegui e o meu quiz está pronto aqui de perguntar. É isso aí. É praticar, pô. Aí tem que praticar para você se sapar. É que, gente, praticar gera preguiça. e é normal isso. Nós, seres humanos, a gente foi programado para querer economizar energia. E aí é muito fácil a gente parar, sentar a bunda na cadeira e ficar assistindo uma videoaula e achar que a gente está entendendo tudo. Não é, gente. Programar tem que fazer. Tem que fazer. Então, a minha recomendação para todos vocês, meus alunos queridos do meu coração, alunos e alunas, construa um projeto. Danilo, mas eu não tenho nem ideia de projeto. Então, você vai me chamar lá na comunidade e vai falar assim, Danilo, me dá uma ideia de projeto aí. Eu vou dar ideia de um monte de projeto para vocês. Ainda vou cobrar prazo para vocês fazerem. Mas vocês têm que construir um projeto. É assim que vocês vão tirar as ideias que vocês precisam e os negócios vão conectar. Então, tudo que você aprendeu nas videoaulas vai começar a conectar. E aí, outra coisa, veja como que outras pessoas constroem projetos. Danilo, eu não tenho nem noção de como é que começa um projeto. Tem um bocado de mentoria dentro da comunidade que mostra eu começando o projeto. Então, vocês podem usar isso para vocês terem uma base para começar o projeto. Show? Ô, Danilo, e o Douglas é um excelente exemplo de um aluno que aproveitou muito bem a comunidade para desenvolver seus conhecimentos. Porque todos os dias que tinha dele, ele estava lá desenvolvendo na época do projeto da igreja que ele estava fazendo, todos os dias que a gente tinha dele, ele estava lá perguntando, questionando, e a gente ajudava ele a desenvolver a lógica. Hoje, as nossas deles é só de sexta-feira que a gente está fazendo, que agora até mudou na jornada mais dele, é follow-ups, de acompanhamento. Então, a gente está fazendo só de uma vez pela semana, mas sempre que vocês estiverem desenvolvendo um projeto, estiverem com dúvida na lógica, ou o que seja, entra lá no chat global lá de voz e pede para a gente entrar lá junto de vocês para poder ajudar, porque sempre a gente está ali vendo os alunos que estão participando para a gente poder apoiar, né? Então, aproveita esses recursos que vocês têm na comunidade para a gente poder apoiar vocês e todos poderem crescer, se desenvolver junto. É isso aí. Ó, mais uma prova aí do Douglas, ó. O Douglas, ele foi muito efetivo na construção da aplicação desktop. Hoje, ele é um cara que está trabalhando comigo também. Mais um. Entenderam, gente? É resolver o problema. Tá bom? Respondido aí, Robertão? Sim, sim, tranquilo. Boa, querido. Deixa eu ver aqui as últimas perguntas aqui do pessoal do YouTube. E aí, o pessoal do YouTube, mais uma vez, obrigado. Então, vamos encerrar as perguntas por aqui, tá bom? Vou responder as perguntas que estão aqui já e aí a gente vai encerrar para começar a mentoria aqui na comunidade, tá bom? Então, vamos lá. Só para tirar as últimas dúvidas com relação ao treinamento de sábado, tá bom? Este treinamento de sábado, ele não vai ser aberto para o YouTube, tá bom? Não vai ser igual o desafio 21 dias que eu libero e depois travo. Não. Esse é exclusivo para dentro da comunidade. Então, só as pessoas que estão dentro da comunidade, nos planos, que é o plano Pro e o plano Elite, que vão ter acesso, né, a este treinamento ao vivo. Aqueles que são assinantes até no plano de R$24,00, vai ter a gravação para que possa revisar depois, tá bom? Agora, aqueles... Isso, exatamente, os vídeos também. Então, quem é todos os assinantes vai ter acesso aos vídeos. Isso é fato, as gravações e tudo mais. Mas participar ao vivo é quem está no plano pró para cima, tá? E aí, vocês vão participar ao vivo comigo. Que hora que vai começar? Oito horas da manhã. Quem que eu recomendo para ver? Todo mundo. O que eu vou falar é de como que você coloca o sistema em produção de forma escalável, coisa de primeiro mundo, gente. Então, é importantíssimo todos participar. Manoes Danilo, eu ainda não sei nem desenvolver um software. Se você não participa em algum lugar que te tira da zona de conforto, você vai se acostumar sempre àquela coisinha pequenininha, aquele negocinho lá que é facinho. Então, não faça isso com você. Comece a andar com pessoas que saibem mais do que você, que entendem mais do que você para que você possa ficar no desconforto e saber até o que você precisa saber para estudar, para evoluir mais. Agora, se você não tem nem noção do que você tem que estudar e não participa com pessoas que manjam mais que você em algum determinado ponto, você se mantém na zona de conforto e para de crescer. Então, todos os dias sinta-se desconfortável. assim, eu procuro muito estudar com pessoas que sabem muito mais do que eu. Então, todos os dias eu estou com aquela angústia, sabe aquela angústia de tipo, cara, eu ainda não cheguei aonde eu quero, ai meu Deus, como eu sou burro, sabe aquela angústia que a gente fica? todos os dias eu tento trazer essa angústia, que é essa angústia que faz eu crescer. Agora, se eu ficasse assim, caramba, eu já manjo pra caramba, olha que legal, não sei o que, eu não ia crescer. Então, assim, para que eu possa crescer, eu tenho que estar exposto ao desconforto. Então, todos vocês, mesmo aquela pessoa que está desconfortável, tem que participar, tá bom? Então, a gente vai começar às oito horas da manhã, quando for ali por volta de umas dez horas, ali, dez e quarenta, eu vou dar um intervalo de quinze minutos e a gente vai continuar até uma hora. Mas vai parar pro almoço? Não, a gente vai até uma hora, uma e meia ali, aí a gente para e todo mundo vai almoçar e todo mundo feliz, tá bom? Não precisa se preocupar, gente, que vocês vão almoçar e eu vou continuar em reunião, ter reunião das duas em diante, tá? Então, assim, eu vou continuar direto, então, assim, eu estou fazendo esforço junto com vocês, é para todos nós fazermos esforço, porque é necessário para que a gente possa aprender cada vez mais, tá? Ah, Danilo, não vou conseguir participar, já tenho um compromisso, etc, então não tem problema, vai ficar gravado, né? Depois você vai ter condições de revisar lá dentro do Hotmart essa gravação, dessa mentoria, tudo bem? Então, não vai ser transmitido para fora no YouTube, é só para quem está na comunidade e quem não está na comunidade e quiser acessar, ah, Danilo, eu quero pagar só para participar desse treinamento, tudo bem, você vai lá no site do Torno Seu Procomador, clique em comunidade, paga lá o plano que você quer, participa do treinamento e no próximo mês você cancela, tá bom? Você vai pagar muito barato para participar de um treinamento muito enriquecedor, tá bom? Agora, Danilo, não quero participar, não quero pagar, não tem problema, fica à vontade, tá bom? Legal, beleza, agora respondendo as outras perguntas aqui, vamos lá, boa noite, Danilo, tenho um projetinho de um app para alguém fazer, amigo, você poderia indicar algum aluno que você possa fazer isso para mim, cara, manda mensagem para mim, ou para o Daniel, o Daniel está aqui também, manda um e-mail justamente no suporte arroba torno-seu-procomador ponto com ponto BR que a gente divulga lá dentro, tá bom? Então, manda lá que aí a gente divulga para ver se tem algum aluno para fazer, se for algo muito complexo, eu posso inclusive dar uma mão para esses alunos que vai construir esse software. Vulcano, olha meu parceiro Vulcano aqui, referente ao assunto de teste, se o cliente quer pressa, qual é o nível de qualidade do teste que deve ser investido para atender o cliente? Não, não tem um nível de qualidade de teste não, Vulcano, ou você faz teste ou você não faz teste, cara, tipo, agora você está falando de cobertura de teste, você combina com o seu cliente, qual é o nível de cobertura de teste, mas assim, o teste ele passa a fazer sentido quando você trabalha com uma cultura DevOps, que vai ter integração contínua e tudo mais, agora se você faz o teste só para fazer e roda só quando Deus quer, não adianta você ter teste também, entendeu? Então se você vai fazer o teste, você também vai ter que montar uma planilha, uma planilha não, uma pipeline de integração contínua, porque toda vez que você for fazer deploy, ele vai rodar a sua suite de teste, aí vai fazer sentido o teste que você vai fazer, tá? Mas a quantidade de teste depende do quanto que o seu cliente está disposto a pagar, essa é uma coisa que você tem que conversar com ele, por isso que a gente utiliza Scrum, para ter feedback diário, conversar o tempo inteiro com o seu cliente, manter a conversa andando e assim você consegue ajudar ele nesse crescimento, tá bom? Vamos lá, Danilão, qual é o plano que eu assino para ter acesso a essas mentorias aí? O plano para participar ao vivo, Luciano, o plano é a partir de 50 reais, tá? O que eu recomendo para você é o plano de 97, que é o plano Elite, tá bom? Esse plano, ele vai fazer com que você possa mandar mensagem para a gente, você tem mais informações aí, não só das aulas ao vivo, não só as gravações, mas se você tiver alguma dificuldade ali durante o dia, você pode mandar mensagem para a gente, para a gente conseguir te ajudar através de mensagem, tá bom? Agora, se você tem só o de 50 reais, você não participa, não troca networking com a gente, então de 97 você pode fazer networking, então isso é bem bacana, é melhor. E o Daniel aqui, acabou de colocar aqui o plano também, tá bom? É isso aí, valeu Daniel. Beleza gente, então é isso, né? Mais uma vez, obrigado vocês aí pela audiência, obrigado vocês pelos likes, obrigado vocês pelas perguntas e quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de volta para ajudar vocês com as dúvidas que vocês têm, né? E para ajudar vocês aí na carreira de vocês, espero que toda quinta-feira que eu estou aqui junto com vocês de forma gratuita, voluntária, isso pode te levar para um novo patamar, isso possa te dar um sucesso e possa te dar um sucesso na carreira e isso possa levar crescimento para você de coração, realmente é isso que eu desejo, tá bom? Então vocês seguidores do YouTube, beijando o coração, vou continuar com os alunos aqui, né? Numa forma mais restrita, tá bom? Valeu galera, até mais e até a próxima. Tchau, tchau.